Oi gente, tudo bom? Vocês viram o meu vlog e os comentários são Grava vídeo de recebido da CNB E eu decidi gravar e eu decidi agora, nesse exato momento, fazer duas partes Separar cabelo e maquiagem Porque tem muita coisa de cabelo e tem muita coisa de maquiagem Então o vídeo vai ficar muito grande Então eu vou soltar primeiro os produtinhos de maquiagem Tudo que eu recebi de maquiagem, de novidades, das marcas Tem muita coisa legal, muito produtinho que eu não conhecia Marca que eu não conhecia A maioria dos produtos são de marcas que eu não conhecia ainda E que eu nunca testei, nem aqui no canal, nem na vida Desenha, me fala aqui nos comentários que eu gravo pra vocês de qualquer produtinho, tá? Porque eu tô curiosa pra deixar todos, tem muita coisa legal Vocês vão ver no vídeo E, gente, depois eu vou gravar pra vocês os recebidos de cabelo Que também tem muita coisa legal, tem bastante lançamento Bastante marca legal, bastante marca também que eu nunca usei Então tem bastante novidade Então vamos primeiro pro de maquiagem Lembrando que todo mês eu escolho lá no meu Instagram Um leitor mais participativo, mais interativo do mês Que mais comenta, que mais curte E esse leitor leva pra casa um kit, gente Que eu monto todo mês um kit diferente Então se você não me segue no Instagram Me segue lá, é arroba Bailoana Viana Vou deixar linkado aqui embaixo pra vocês Corre lá e me segue Que esse mês eu tô montando um kit bem especial pra vocês Vou começar pela Dalla Makeup Eu não conheci essa marca Eu conheci essa marca lá na CNB E eles têm uns produtinhos aqui bem interessantes Que alguns deles tá dobrados Um dos produtinhos é esse daqui, ó Esse kitzinho aqui Ele tem tanto que um é mais claro, um é um pigmento claro Outro é um pigmento mais escuro Que é pra você acertar o tom da sua base Então se sua base tá mais escura Você usa o pigmento mais claro E se ela tá mais clara Você sabe, ó Veio esse daqui Que são pó translúcido Também veio repetido, ó Dois branquinhos Então um Veio também dois iluminadores faciais Ele tem um tomzinho rosa Um é meu, um é de vocês Porque aqui, gente A gente já trabalha na camaradagem É o ganho dobrado Um é de vocês Então vai me seguir no Instagram, tá? Pra você não perder nada Outro labial Que é tipo um gloss Pra você passar por cima do seu batom E deixar ele mais Ombra em creme E dois batom Só que esse batom Ele tem um glitter É como se fosse um top coat também Mas ele é Ele dá um acabamento diferente A maquiagem Que é esses três aqui, ó Isso aqui é a sombra E os outros dois são Eu nunca testei nada dessa marca A gente não conhece Se você testou algum produtinho Me fala aqui nos comentários E corre no Instagram, tá? Porque eu tô montando um kit Bem bacaninha pra vocês A outra marca que eu recebi lá E que eu também não conheço Eu estou doida pra testar os produtos É a Playboy Maria E também loja de bijuteria Vendendo Mas eu nunca tive curiosidade De comprar pra testar E agora eu vou ter a oportunidade De testar, gente Os cheiros dos produtos São bem gostosinhos Essa palhetinha aqui Fazer maquiagem de dia Maquiagem de noite Ela é bem bonita Eu achei ela bem bonita Mesmo E, gente A pigmentação da Bistin É muito boa Muito boa mesmo Eu tô mega curiosa Pra testar Porque ela é bem pigmentada Sabe? Então eu gostei bastante Então veio essa palhetinha aqui Com oito sombras Veio uma palhetinha também Que essa daqui Eu acredito que seja De iluminadores Mas, gente Os iluminadores São mais pro bronze Então eu acredito que seja Mais voltado pra pele negra Tá vendo? Eu vou usar meio que Como um blush Porque eles são mais terrosos São mais escuros Então pra mim Não dá pra usar isso aqui Como um iluminador Então eu vou usar como blush Ela é bem linda E ela é de papel Ela é tipo o material Daquelas palhetinhas da Too Faced Sabe? Aí também veio um primer E um demaquilante Nessa mesma bisnaguinha aqui Que parece até bisnaguinha de base Esse demaquilante é em creme Eu costumo não gostar muito De demaquilante em creme Não sei porque Tem um pouco de preconceito Mas eu vou usar E vou testar E veio um primer, gente Eu amo primer E esse daqui Ele é um gelzinho Branquinho Então depois que eu testar Eu conto pra vocês E vai me falando nos comentários Gente, o que vocês querem Que eu teste primeiro Então, ó Cílios postiço E é um mais lindinho Que o outro Vou testar todo O cílios postiço Nunca é demais, ó Gostei muito Desse cílios postiço aqui É bem parecido Com o que eu gosto Já mesmo de usar Tem uns mais Simplesinho Tem outros mais Bonitão Eu gostei mais daqui Desse 151 151 da Playboy Ele é bem bonito Ele é bem cheião Também da Playboy Essa base aqui Super style Super style Ela é uma base mate Ela tá um tonzinho Assim E veio um bronze E um iluminador Que são esses dois Líquidos Os dois são puxados Pro nude Bem bonito Os dois são líquidos Depois eu testo Esse aqui Eu tô bastante curiosa Pra testar Que ele tá numa cor Que eu gosto bastante E da Playboy Foi isso, gente Agora vamos pra Queen Makeup Queen Makeup Também nunca tinha ouvido falar Nunca testei nada E veio muita coisa diferente E a gente vai testar isso tudo, gente Porque eu tô curiosa Pra testar muita coisa aqui Esse batom que eu tô usando hoje É dessa Queen Makeup Que eu já coloquei aqui Pra poder testar Pra ver como é que é Ele é mate Um pó mais escurinho assim, ó Vou usar ele pra fazer contorno Veio também um pó da minha cor Branquinha Bem certinha Tá bem da minha cor Corretivo, ó Todos Vieram vários batons líquidos Veio desses aqui Dessa embalagem compridinha Essas cores aqui Tudo cores que eu uso, gente, ó Esses dois Daquela embalagem Mais padrãozinha Que todas as marcas têm Batom embala Também vieram vários E todos eles Vem alguns de a mesma linha Alguns de linhas diferentes, ó São esses aqui Tem vermelho Tem rosa Tem marrom Tem várias cores diferentes, ó E essas embalagens São diferentes Porque cada um faz parte De uma linha Vou mostrar juntos, gente Pra ser mais rápido Porque nesse vídeo aqui Vai ficar com meia hora, ó Ainda da Queen Makeup Veio esse negocinho aqui Que é um glitter Veio delineador líquido Máscara Ainda da Queen também Vieram três pigmentos Que são esses daqui, ó Veio um rosinha Um douradinho Assim, ó Como se fosse um rímel Uma escovinha Mas é pra você Pentear a sobrancelha, gente Também um produtinho Que eu já testei E eu gostei muito Não testei no rosto Testei na mão Mas eu gostei Porque durou horrores, gente Que é esse iluminador aqui Vou mostrar ele de pertinho Pra vocês Mas ele é um iluminador líquido Sim, ó Tem embalagem de batom E ele é líquido, gente Ele é maravilhoso Você passa, ele gruda na pele E não sai por nada Eu passei ele E quando eu ganhei Ele ficou na minha mão Um bom tempo Ainda de maquiagem, gente O Serum Da Ruby Rose Eu tava doida pra testar os dois Uma é pra pele oleosa E o outro é pra pele seca E também eles lançaram Esse produtinho aqui Que é um fixador de maquiagem, gente Adorei Eu uso sempre o da Aspa Mas agora eu quero testar Esse aqui Pra saber como é que é E tô muito curiosa Pra testar os três produtinhos, gente Isso aqui, ó Tô todo mundo falando muito bem disso E agora eu tenho o meu Pra poder testar E eu vou testar os dois Tanto da pele oleosa Quanto da pele seca Porque minha pele no inverno Ela fica seca Porque ela é confusa Ela é A minha pele é libriana Que nem eu Ela não sabe o que ela quer ser Ela não sabe se ela quer ser seca Se ela quer ser oleosa Ela não sabe A cada hora é uma coisa diferente Maquiagem E vem esse aqui, ó Tô curiosa pra testar também Nunca testei esse aqui É uma toalha É uma toalha normal E ela é demaquilante, gente Se funciona Não sei Mas aqui Eu abri nela aqui, ó Ela é uma toalhinha normal Me diz a lenda Que você molha isso aqui Passa no rosto Ela tira a maquiagem É verdade? Não sei Quem já testou Me conta aí Quero saber A toalha removedora de maquiagem É da Vult E pode ir na máquina pra lavar Achei bem prático Me conta aí Quem já testou Estou curiosa E da Vult também Vem um batom nude E esse stick aqui Que ali é um blush Que eu nem abri ele Porque eu já tenho um monte Então eu vou colocar no kit também Pra vocês Outra marca que a gente ganhou lá também Veio até uma pochetezinha junto Venharam dois produtinhos Eu não conheço essa marca Eu conheci lá no dia Que é a Zanf E veio um batom E um pó banana Esse pó banana aqui Eu confesso que Eu tenho um tempinho Que eu estou querendo usar Não dessa marca aqui Eu já ouvi falar muito bem De pó banana Pra poder ser lá Corretivo e tal E veio também Esse batom nude aqui, ó Bem do tom de batom Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreve no canal Pra acompanhar todas as atualizações Não esquece de correr lá no Instagram, tá? Eu estou montando aquele kit maroto Então corre lá no Instagram Me segue por lá Arroba Bailoana Viana E, gente Amanhã eu posto o vídeo Dos recebidos de cabelo da CNB Então se inscreve no canal Pra você não perder o vídeo de amanhã Um super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau